Olha, Guarulhos, estamos aqui no Marechal, olha aí que bacana, olha aí, ó. Marechal, uma das melhores casas aqui de Guarulhos, vocês sabem que... Olha, olha como é grande aqui, ó. Deixa eu até passar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha, Guarulhos, olha, Guarulhos, esse é o Marechal, esse é o Marechal e a gente volta daqui a pouquinho. TEMBÁ!